Fernando, boa noite a todos. Supereducado Fernando, boa noite. Caceno, hoje eu li que a IRB está resgatando debêntures antecipadamente. Qual a relevância desse resgate antecipado para uma empresa? Tem significado em relação à saúde financeira? Não, é a escolha de como lidar com o endividamento, certo? A gente tem, em vários casos, uma operação que fez isso inúmeras vezes foi justamente a Minerva. A Minerva geralmente tem um trabalho forte, é um exemplo de trabalho com liabilidade, com gestão de alavancagem, onde você está, sempre que tem oportunidades melhores, sempre que é visto pelo mercado de uma forma melhor, sempre que tem condições de fazer movimentos financeiros que permitam a melhoria da estrutura de capital, eles vêm trabalhando. O Ticler trabalha consistentemente. Então, eventualmente, a gente tem resgate de debêntures que tem muitas vezes um custo maior ou um prazo descasado da realidade para justamente, por conseguir se refinanciar nesse momento com outro nível de custo, outro nível de prazo. Então, o que acontece várias vezes ali é o quê? Eu tenho uma debênture que eu estou pagando com base num momento de mercado lá da pandemia, certo? Que as condições financeiras são muito piores do que eu consigo hoje. Eu vejo quanto eu... Resgatar debênture nada mais significa do que comprar os títulos de volta de quem tem no mercado. Eu vejo qual é o custo que eu tenho para executar uma operação dessa. Geralmente tem um pênalti ali, né? Geralmente tem uma multa para resgatar esse tipo de coisa antecipadamente, certo? Enquanto eu estou tomando dinheiro a mercado com taxas muito mais positivas, eu estou justamente aquele dinheiro que está entrando por uma nova emissão de debênture ou por uma tomada de capital com uma instituição financeira em condições melhores. Se bate a matemática de resgatar, pagar o pênalti e ainda assim ser mais positivo a emissão de uma nova debênture nas novas condições com todo esse processo, eu não tenho por que não trocar, certo? Por quê? Porque eu estou basicamente ali mudando a estrutura de capital para pagar menos juros futuros, para ter uma condição às vezes de alongamento maior. A gente viu, por exemplo, a Ambipar fazer recentemente... Agora é isso, certo? A Ambipar não foi resgate de debênture especificamente, foram vários movimentos, mas a gente viu ela emitindo uma debênture verde de grande porte que joga a dívida lá para a casa do chapéu e você, com aquilo ali, remodelando várias das dívidas de curto prazo, certo? Então, usando parte daquele capital que você tomou e jogou lá para o longo prazo, queimando as dívidas mais caras ou menos interessantes de curto prazo. Então, assim, depende do porquê que está sendo feito, mas, em geral, a ideia ali é justamente ter um trabalho de melhoria da estrutura de capital. A gente acompanha isso em várias operações, chamada, em geral, de liability management, de gestão de alavancagem. E não é algo que eu paro para ver cada uma das que acontece, mas é um trabalho que, quando você vê, por exemplo, a gente comentou várias vezes, a Cogna também faz isso conscientemente, então a gente sempre está acompanhando, mas é basicamente isso. A ideia é melhorar o perfil da dívida, certo? Eu tenho, em alguns desses movimentos, eu muitas vezes consigo substituir, eu consigo reduzir meu custo médio da dívida, melhorar meu prazo de pagamento. Então, assim, não tem nenhum significado específico com relação à saúde financeira, o que tem é justamente um trabalho de melhoria da estrutura de capital. E aí, em geral, isso implica em efeitos sobre prazo, sobre condições, às vezes, por um covenant que é mais incômodo, que era necessário, que era requisitado numa debêntura que foi feita lá durante a pandemia, que agora você consegue refazer aquele endividamento sem o tal do covenant. Então, você tem menos uma trava financeira ou menos uma garantia. Às vezes, você faz isso também para retirada de garantia, certo? Você antecipa um título, porque aquele título tinha uma garantia que você não precisa mais, porque a condição é outra, a operação está em outro nível, está menos ou mais com qualidade, e você consegue justamente substituir aquele título que tinha uma garantia por trás por um que não tem a garantia e pague menos juros, ou um delta além de juros, mas sem a garantia. Então, basicamente, o trabalho que se faz para melhorar o shape, para melhorar a estrutura de capital. Então, redução de custo, alongamento de dívida, por aí vai. Dependendo do tipo que se faz com isso, dependendo do que entra para cobrir ali, às vezes, tem um tipo de carência, é vinculado a um projeto específico, algumas vezes, é para cobrir um bridge loan, para cobrir um empréstimo de curto prazo, que era só para garantir o fechamento de um contrato de empréstimo, de um outro empréstimo, que deveria, que iria justamente ser aquele financiamento para o longo prazo. Então, inúmeras maneiras, mas basicamente a ideia é melhorar a estrutura de capital.